Eu quero fazer um aviso pra vocês. Se você quiser pegar o SBT, quiser a Record, quiser a RedeTV, é fácil. Você vai na Santa Evigênia, você compra uma anteninha. Essa anteninha aqui, ó. Essa é só essa anteninha, tem 5 metros de fio. Você coloca atrás da televisão, é facílimo. Coloca ali na televisão. Você vai pagar R$29,00 se você comprar pela internet. E R$39,00 se você comprar na Santa Evigênia. Como tá saindo muito, o pessoal tá vendendo muito, pode ser que você pague R$49,00, R$45,00. Mas é uma anteninha desse tamanho, com 5 metros de fio. Você pode colocar em casa, tem até um ímã. Você coloca aqui na porta, ó, pronto. Ele fica preso e você assiste a televisão. Olha a imagem do SBT que nós estamos pegando aqui. É muito fácil. Você paga R$39,00 ou R$29,00, ou no máximo R$49,00, que eles estão aumentando o preço. E você nunca mais precisa pagar cabo. Você se livra do cabo. Só isso. Vale a pena você comprar essa antena.